Os leitos do Hospital e Maternidade Célia Câmara serão ampliados. A Camila vai trazer informação pra gente aí. Diga aí, Camila. Pois é, Olores, a maternidade recebeu ampliação tanto de leitos quanto também de laboratório. Agora serão 15 novos leitos, chamados de leitos de alojamento. Pra onde as mãezinhas são levadas assim que dão à luz às crianças? São leitos mais humanizados, quartos ali separados, com a cama também, tem a parte do acompanhante, um banheiro privativo. Enfim, toda essa situação ali pra trazer mais conforto, segurança, qualidade no atendimento mesmo pra essas pessoas que procuram a maternidade, uma maternidade que atende casos de alta complexidade. Marcelo Cupertino, que é o diretor da unidade de saúde, falou um pouquinho mais sobre essa ampliação pra gente. Vamos ouvir. A gente chega aí nessa nova etapa com a ampliação de mais 15 leitos de alojamento conjunto. Cinco deles já foram habilitados e os próximos 10 serão habilitados agora nos próximos dias, ampliando um total de 46 leitos para alojamento conjunto e 21 leitos para obstetrícia clínica. Pois é, Olores, e além disso também tem a ampliação do laboratório. Como é que funcionava antes? Toda a parte laboratorial funcionava na maternidade Dona Iris. E aí tudo que tinha que fazer na maternidade de salia-câmara era a coleta e depois mandar ali o motoboy pra levar esse material biológico e genético até a maternidade Dona Iris. Agora não vai ser preciso mais fazer esse deslocamento, porque eles ampliaram o laboratório, então a coleta e a análise clínica vai ser feita ali dentro mesmo da maternidade, dando celeridade inclusive em diagnósticos e outros processos que são realizados ali dentro da unidade. O secretário de saúde participou também desse evento, que foi um evento de comemoração aos quatro anos de existência da maternidade Célia Câmara, que fica no conjunto Vera Cruz 1 aqui em Goiânia, o Wilson Polara, e ele falou que a intenção da secretaria é colocar mais profissionais e mais tipos de atendimento, atendimento multiprofissional na unidade de saúde para os próximos meses. Vamos ouvir o que ele disse. Gradativamente, mas a ideia é começar, por exemplo, com endocrinologia, menopausa, vascular e outras coisas, por exemplo, alguma coisa de prevenção do câncer e tudo que se refere à mulher pode ser atendido aqui. Pois, Olores, a gente lembra que a maternidade, o Hospital e Maternidade Célia Câmara, né, ela começou a funcionar em plena pandemia em 2020 e assim que ela abriu as portas, abriu as portas ainda, né, senha, toda a estrutura montada para atender pessoas que tratavam a Covid-19, né, com o oferecimento aí, a disponibilização de quase 40 leitos de UTI para pessoas com Covid-19, muitas pessoas foram atendidas lá, receberam a alta, né, inclusive a gente entrevistou, tem uma reportagem com uma dessas pessoas, um sobrevivente da Covid-19, e aí quando a pandemia estava um pouco mais controlada, eles colocaram então o público-alvo, deram destinação desses leitos ao público-alvo inicial para o qual o Hospital e Maternidade Célia Câmara nasceu, que são mães, né, que acabaram de dar à luz e bebês recém-nascido também. Então esse é o principal foco. E ali o tratamento é de mães e crianças com a necessidade de alta complexidade. Hoje o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, também participou desse evento e enfatizou a importância dessa unidade totalmente pública atendendo pelo SUS essas mães em vulnerabilidade social, com doenças, né, com problemas aí de alta complexidade. Vamos ouvir o prefeito. Nós temos a certeza que essa ampliação traz uma grande vantagem, como nós estamos aqui nesse próprio leito, um leito bem humanizado, um leito onde fica aqui a mãe, a criança, um acompanhante, com um conforto que todos podem ver, né, e isso é muito importante. Isso traz dignidade ao ser humano, dignidade às pessoas que têm o tratamento aqui no Hospital Municipal Célia Câmara. Pois é, Olores, nesses quatro anos de funcionamento da maternidade, mais de 50 mil pessoas foram atendidas e agora mais essa ampliação, né, oferecendo aí cerca de 20% a mais nesses atendimentos para essas pessoas que tanto precisam, né, para mulheres e crianças que tanto precisam. Eu volto com você. Obrigado, obrigado, Camila, aí pelas informações.